Estamos no Brás, na esquina das ruas Rodrigues dos Santos e Henrique Dias. Esta é a rua Henrique Dias, no Brás, uma rua bem movimentada, tem um comércio bem acentuado, principalmente de bolsas, inclusive de couro, esta é a loja Pavão de couro, olha que loja elegante, muito bacana, bolsas de tudo quanto é modelo. Aqui mais uma loja, Royal Stiles, também na rua Henrique Dias, uma das principais ruas comercial do Brás, e você encontra também churrasquinho, olha o churrasquinho sendo preparado aí, é isso né, olha aí, bem-vindo ao Brás, aí sim, está certíssimo, um abraço. Esse aqui é um shopping, um shopping HD. Continuamos na rua Henrique Dias, no Brás, estamos quase em sua parte inicial, onde temos aqui a nossa frente, a feira da madrugada, um circuito de compras, e essa já é a rua Conselheiro Andrade, uma rua bem comercial, na região do Brás, aqui tem vários shoppings, tem muitas lojas, tem muitas bancas, com preços extremamente diversificados. aqui o Shopping Mix, HS Shopping, o Shopping 970, digo 950. tem também várias calças, tem duas calças para você cobrir, e agora tem os macacões, tem o macacão rosa aqui, por exemplo, macacão rosa, e tem também as t-shirts, t-shirts da barra, olha lá, olha, as 20 dias da barra, rua Monsenhor Andrade, tenta ver o Shopping 900, o Fama Shopping, e ao fundo, aqui do lado esquerdo, direito, o Shopping Bolívia, onde você encontra uma diversificação muito grande de produtos bolivianos. E na Monsenhor Andrade, tem início, a rua do Oriente, essa rua, veremos no próximo vídeo. Esta é a rua do Oriente. Finalizamos este vídeo por aqui, amigos, espero que vocês inscrevam-se em nosso canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem nossos vídeos com seus amigos. Muito obrigado! Tchau! Tchau!